E uma outra imagem de segurança, pessoal, na verdade, né? Um acidente de trânsito que aconteceu aqui em Campo Grande. Imagem na tela. No começo da tarde de hoje, o motociclista ficou gravemente ferido na Guaicurusa, hein? E pelas imagens, a gente pode ver que um carro branco faz a conversão e atinge a moto que aparentemente seguia reto. O condutor, ele é arremessado e a moto ficou totalmente destruída. Ele foi encaminhado para Santa Casa com fraturas e ferimentos graves. Imagem na tela, olha, flagrante mais uma vez. Mais um acidente na Guaicurusa, hein? Mais um acidente na Guaicurusa. Olha lá, ó a pancada, ó. Meu Deus do céu, hein? E, ó, deixa eu destacar aqui, coloca mais uma vez, arroba motosocorro. O que esses bombeiros fazem, né? Motosocorro MS, do Corpo de Bombeiros. Motosocorros, é, do Corpo de Bombeiros. Eu tiro o chapéu para vocês. Eu tiro o chapéu para vocês, porque, olha, o que vocês fazem de pronto e imediato, né? Socorrendo essas vítimas de trânsito, uma pancada atrás da outra, com muita excelência e muita maestria. Vocês têm a minha admiração e admiração toda aqui, ó, de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, tá bom? E, olha, lembrando, se você tem algum flagrante, chama o Rodrigão que eu vou até você. Chama o Rodrigão! E aí E aí E aí E aí Obrigado.